Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa terceira reunião púlpura da diretoria, temos ainda dois processos por deliberar, portanto solicito o secretário que chama o próximo item. Item de número 5, processo 48.500.0035.75.2014.83. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, Cepisa, em face do Auto de Infração nº 35 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de distribuição Prodiste. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos, então no período de 8 de dezembro de 2014 a 12 de dezembro de 2014, a SFE realizou fiscalização junto à Cepisa com o objetivo de verificar a gestão dos índices de tensão de unidades consumidoras com medições amostrais e a devida compensação dos consumidores afetados pela prestação dos serviços fora dos limites normativos, que estipulam a qualidade da atenção a ser entregue ao longo dos anos de 2012 e 2013. Como consequência da fiscalização e depois de recebida e analisada a manifestação da empresa ao termo de notificação, foi lavrado o Auto de Infração nº 35 de abril de 2016. Intimada da autuação, a Cepisa apresentou recurso tempestivo, no qual não nega os fatos imputados na autuação, nem questiona outros pontos. Em seu recurso, reconhece que descumpriu plazos normativos para regularização de níveis de tensões, mas teria adquirido equipamentos e tomado medidas para equacionar a situação. Isto a obras que realizou no sentido de melhorar os níveis de tensão em sua rede e a DUS, que os descumprimentos da legislação constatados decorreram de fatos estruturais e conjunturais. Sustenta que atravessa novas dificuldades financeiras e, portanto, faria jus à conversão da penalidade da multa em advertência. Em série de reconsideração, realizada em 20 de julho de 2016, a SFE manteve integralmente a autuação. A Procuradoria Federal, Junto Anel, manifestou-se por meio do parecer número 422, no qual opinou pela legitimidade jurídica da autuação, é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de processo punitivo, decorrente de fiscalização realizada para apurar a qualidade da apreciação do serviço de distribuição da Cepisa, no que se refere aos níveis de tensão entregues aos consumidores nos anos 2012 e 2013. No recurso, a distribuidora não nega as infrações apuradas. Ao contrário, ela reconhece que descumpriu os prazos normativos para a regularização dos níveis de tensão, informando ter tomado medidas para solucionar a situação. Todavia, a Procuradoria tem reiterado os pareceres, no sentido de que a correção da irregularidade não elide infração, devendo ser mantida a penalidade. Com relação às não conformidades N7 e N8, elas tratam do não pagamento integral das compensações previstas no PRODIS aos consumidores que sofreram com as transgressões dos níveis de tensão, sendo juridicamente adequado o enquadramento delas em uma única infração prevista no artigo 6º, inciso 1º da Resolução 63. Todavia, considerando que as compensações corretas ainda não foram feitas, a Procuradoria recomenda que a diretoria espeça determinação, estipulando o prazo para a correção das compensações aos consumidores afetados. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Serviço de Distribuição Eletrobras Distribuição do Piauí. Você pisa em face do auto de infração nº 35, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, no qual registrou a ocorrência de oito não conformidades, relacionadas à qualidade da prestação de serviços referentes aos níveis de tensão. As oito não conformidades geraram sete infrações administrativas, previstas na Resolução Normativa 63, punidas com sete penalidades. As não conformidades 7 e 8 foram agrupadas em uma mesma infração administrativa. O enquadramento de cada não conformidade, bem como a dosimetria das multas, que totalizaram um montante de R$ 2.263.808,22, equivale a aproximadamente 0,15% do faturamento no da empresa e estão transcritas na tabela 1 abaixo. Então, tem aqui cada uma das não conformidades, todas, como dito acima, relacionadas com qualidade da tensão e prazo regulamentar para cumprimento, restabelecimento dos padrões operativos. e os valores da multa. A CEPISA recebeu o alto de infração no dia 13 de maio de 16, sexta-feira, e interpôs seu recurso administrativo por meio da quarta-47, protocolada tempestivamente nessa agência, em 25 de maio. Em seu recurso administrativo, a concessionária não apresentou considerações específicas acerca da não conformidade. E limitou-se a justificar que o descumprimento da legislação decorre de fatores estruturais e conjunturais, mas que está investindo bastante para regularizar as falhas detectadas. A CEPISA iniciou sua argumentação alegando que o descumprimento dos prazos se deu devido a um número insuficiente de equipamentos para a realização das medições e dificuldades com o processo licitatório para a aquisição de equipamentos novos. Inicialmente, cumpre destacar que as tratativas de contratações de empresas que fornecerão equipamentos para a execução de serviços, inclusive todos os procedimentos do processo de licitação, fazem parte da gestão da empresa e tais contingências são inerentes ao próprio negócio da distribuição de energia elétrica e não podem ser utilizados para atenuar ou repelir a responsabilidade da empresa no não cumprimento dos procedimentos de distribuição. A Portaria 1537, de 11 de maio de 2010, aprovou a súmula 13 da ANEL, que trata de penalidade por descumprimento de prazos estabelecido nos autos de outorga, a concessões, permissões ou autorizações, e ratifica esse entendimento, que a sujeição ao processo licitatório previsto na Lei nº 8.666 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de outorga. Do mesmo modo, entende-se que a falta de equipamento para a realização de medições está diretamente ligada à gestão da distribuidora e também não pode ser utilizada como justificativa para o não cumprimento das normas do PRODIST, identificado na fiscalização, no que se refere aos níveis de tensão das medições amostrais de 2012 e 2013. A concessionária prosseguiu sua argumentação, destacando que vem investindo significativamente na melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica e lista as obras de reforma e construção realizadas nos anos de 2013 e 2014. No último ponto da manifestação, a distribuidora alega que apesar dos investimentos realizados pela empresa, somos extremamente carentes, na palavra deles, de pontos de suprimento da rede básica, uma vez que nós só temos um ponto de suprimento na nossa capital, Teresina, na região norte e região sudeste e dois na região centro-sul. Verifica-se ainda que não existe interligação desses conjuntos com os outros pontos de suprimento do Estado, caracterizando um circuito radial e que causa consequências muito abrangentes para a qualidade de suprimento em todo o Estado. Apesar de reconhecer a importância desses investimentos por parte da distribuidora e saber das dificuldades enfrentadas por ela, tais fatos não possuem o cuidão de eliminar as inflações cometidas que foram constatadas pela fiscalização. E ante as considerações apresentadas, então, não ser possível acatar a manifestação da Cepisa, devendo ser mantida integralmente a penalidade de multa aplicada pela SFE. Em relação à caracterização da distribuidora como designada, é importante destacar que a recorrente é uma das seis empresas controladas pela Eletrobras que não teve sua concessão prorrogada, mas que se mantém precariamente no controle das operações na condição de designada. E sobre o assunto, é importante ter algumas considerações a respeito. Na hipótese de não prorrogação de uma concessão de distribuição, no artigo 8º da Lei nº 12.673, determina que haja licitação. E o artigo 9º da lei, em referência, com vistas a garantir a continuidade da prestação de serviço de distribuição, permite que o titular possa, até o vencimento do prazo, permanecer responsável pela prestação de serviço até a função de novo concessionário. O dispositivo definiu ainda condições diferenciadas para assegurar a continuidade do serviço prestado. Por meio da portaria nº 388, foram estabelecidas termos e condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.673, para as áreas que não tiveram sua concessão prorrogada. A resolução normativa nº 748, regulamentou a portaria 388, em tela, e considerou que a prestação de serviço de distribuição é prestada por um órgão ou entidade da administração pública federal, bem como o cenário de desequilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras, optando por estabelecer, conforme descrito no artigo 11, um regime excepcional de sanções regulatórias. Entendeu-se que aplicações de sanções pecuniárias em momento de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, de maneira excepcional, não resguardaria a conotação de prevenção e educação do agente fiscalizado, estando prejudicados ao menos parcialmente as funções basilares do processo sancionador. Dessa forma, por meio da resolução 748, ficou estabelecido o regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicado às distribuidoras designadas, priorizando o caráter exclusivamente orientativo e determinativo, sem a imposição de penalidade das ações fiscalizadoras, cujos termos de notificação sejam emitidos durante, isso é importante, o período de vigência de designações. No parágrafo 2º do artigo 11, é todavia, depois que os termos de notificações emitidos anteriormente, que é o caso em tela, as portarias de designação, independentemente de ter havido a emissão da auto-inflação, terão regular a tramitação nos termos da resolução normativa 63. O dispositivo normativo, entretanto, possibilitou a suspensão da exigibilidade das multas condicionadas à apresentação no prazo de 10 dias, contado do trânsito em julgado da penalidade aplicada, de termo de renúncia à prescrição, assinado por representante legal do agente fiscalizado, e, se possível, pelos sócios controladores, garantido seu pagamento ao término do período de designação. Assim, a distribuidora possui a faculdade de requerer a suspensão da exigibilidade da multa, no caso da diretoria colegiada concordar com o caminhamento do voto. Em relação às compensações devidas aos consumidores, é importante destacar que, nas não conformidades 7.8, agrupadas na mesma infração, referem-se ao não pagamento da totalidade das compensações previstas no prodixe aos consumidores, que sofreram com as transgressões dos níveis de tensão considerados adequados, e a constatação de que os valores de compensação não tenham sido calculados em conformidade com o prodixe, resultante em multantes financeiros a menor. Aqui vale ressaltar que a CFE é conseguindo que os erros na compensação não foram corrigidos. Assim, é importante esclarecer que o fato da empresa estar sendo multada não equaciona a situação dos consumidores, que não receberam a devida compensação, e não devem permanecer em tal situação por conta das condutas irregulares da distribuidora. Dessa forma, entendo pertinente o estabelecimento de um prazo de 30 dias, para que a CEPISA realiza a correta compensação dos consumidores afetados pelas irregularidades N7 e N8, sob pena de incorrer na infração tipificada no artigo 7º da Resolução 63. Aí aqui é atendendo, inclusive, a orientação da Procuradoria Federal na manifestação oral. Então, diante do exposto, considerando que com os processos 48.500.003575, 2014, de 183, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Piauí, a CEPISA, em face do auto de infração número 35, de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que aplicou penalidade de multa em decorrência da fiscalização dos procedimentos de distribuição prodigia, para, no mérito, negar-lhe provimento. Ele destacara a faculdade e requisitos constantes nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11 da Resolução Normativa 748 para o requerimento de eficácia suspensiva da presente multa mediante apresentação de termo de renúncia à prescrição, garantindo seu pagamento ao término de designação. No prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado da penalidade aplicada, que seria com a publicação já do despacho de negar provimento. E determinar que a CEPISA realiza a correta compensação dos consumidores afetados pelas irregularidades definidas no auto de infração número 35, na não conformidade de 7 e 8, no prazo de até 30 dias após a publicação da decisão, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEPISA em face do auto de infração 35 de 2016, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização em relação aos procedimentos de distribuição, PRODIST, para, no mérito, negar-lhe provimento. E destacar a faculdade e requisitos constantes na resolução 748-2016, para o requerimento de eficácia suspensiva na presente multa, mediante a apresentação de termos de renúncia à prescrição, garantido seu pagamento ao termo do período de designação, no prazo de 10 dias contada do trânsito em julgada penalidade aplicada. Também decidiu, por determinar que a CEPISA realize a correta compensação dos consumidores afetados pela irregularidade NC7 e NC8 do AI 35 de 2016, no prazo de até 30 dias após a publicação da decisão. Próximo.